Vamos outra vez viajar no ensaio da Jovem Guarda. Escuta, meu coração está chamando por você. Fale se está, meu bem, ouvindo e não me deixe suprir. Escuta, meu coração está chamando por você. Fale se está, meu bem, ouvindo e não me deixe suprir. Não quero mais ficar distante de você. Você é tudo que tenho na vida, não poderei nunca esquecer. Ouça, se o telefone em alta hora lhe chamar, corre para atender. Sou eu chamando você, sou eu chamando você, sou eu chamando você. Escuta, meu coração está chamando por você. Fale se está, meu bem, ouvindo e não me deixe suprir. Escuta, meu coração está chamando por você. Fale se está, meu bem, ouvindo e não me deixe suprir. Não quero mais ficar distante de você. Você é tudo que eu tenho na vida, não poderei nunca esquecer. Fale se está, meu bem, ouvindo e não me deixe suprir. Fale se está, meu bem, ouvindo e não me deixe suprir. Se é verdade ou não, por que só me interessa você. Se um dia ainda você lembrar que existe alguém que sofreu tanto. Só por te querer, meu bem, ouvindo e não me deixe suprir. Se é verdade ou não, por que só me interessa você. Se um dia ainda lembrar que existe alguém que sofreu tanto. Que sofreu tanto, só por te querer tão bem. Volte então, querida, darei a minha vida. Pensando em você, estarei também. Pensando em você, estarei também.